E aí galera, tô o Barão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, eu vou deixar o vídeo de hoje, tá sensacional, porque hoje nós vamos comprar uma nova criatura aqui, então rapaziada, bota aquele like se inscreve no canal, se não for inscrito, marca aquele sininho, outra parada importantíssima, Jurassic World, o jogo, primeiro link na descrição, postei um vídeo hoje sensacional rapaziada, vai lá e assiste porque a parada tá insana, vamos botar aqui um jogador aqui, beleza, eu vou fazer uma aquisiçãozinha aqui galera, que eu não tinha feito ainda, vamos ver aí, é essa aqui galera, é essa aqui ó, boladona aqui ó, Croco Tubarão, máquina assassina perfeita, confere, vamos lá, ouro mais 15% e vamos lá galera, aparência, caraca malandro, o bichão tá como, o bichão tá como, vamos pegar nossas coisas aqui ó, vamos equipar essa parada aqui, vamos equipar essa parada aqui, caraca ficou pequenininho nele rapaz, ficou pequenininho nele, vocês viram isso? Vamos equipar ele aqui, beleza, eu tenho que desequipar aquele mascotinho ali galera, vamos equipar aqui, pontuação aqui, vamos lá, vamos ver o que a gente equipou mais aqui, desequipar aqui ó, vou desequipar esse aqui e vou equipar esse aqui né, não pode deixar ele de fora, porque ele ajuda a gente demais nas bombas né cara, ajuda a gente demais nas bombas, vamos ver, vamos ver como é que o bicho é, caraca moleque, o bichão é bonitão hein, bichão é bonitão mesmo, show, rapaz, caraca aí, o Léo tinha que ter um poder diferente cara, que eu acho que ele é um dos assim, pra pegar as presas, ele é um dos mais sinistro cara, olha lá, ficou invisível lá, ele é um dos mais sinistro da boca dele, é muito grande cara, muito grande mesmo, cadê? Vamos lá no próximo setor lá galera, nesse aqui eu não vou não, e olha lá, ele fica geral mano, geral mesmo, a boca dele é gigante mesmo, beleza, eu acho que na moral, se tem um poderzão nele aí, ele batia de frente com o Godzilla e com o Abismal tranquilo cara, na moral, batia mesmo, porque ele é boca aberta, é boca aberta moleque, se fala, é boca aberta ó, olha aí, só como é que ele pega tudo fácil ó galera, pega tudo fácil, então, ainda mais com o aspiradorzinho aqui ó, mais fácil ainda galera, mais fácil ainda, vamos lá, vamos cair aqui nessa parada aqui, vamos no mapinha novo ali moleque, ué, não vai chamar gente? Pensei que não ia chamar né, só porque a gente tá invisível? Beleza, só porque a gente tá invisível aí não chama gente? Tá maneiro, vambora, pega tudo Tuba, pega tudo aí, pega tudo aí, porque tu é bolado moleque, tu é bolado, vambora, passa aqui ó, pra gente ficar como? Bolado, trincado aqui na proteção, não só do mascote né galera, não só do mascote, vambora, isso aí garoto, isso aí, pega tudo, uuuh, moleque, pega o tubarãozinho ali, caraca, eu triturei ele hein galera, eu fiz uma maldadezinha com ele ali, mas tá maneiro, vambora aqui ó, desce aqui Tuba, vamos lá, vamos passar pra lá, ih rapaz, perdi o controle dele hein galera, perdi o controle dele aí, será que eu tenho que mexer na sensibilidade? Nem tem essa parada aqui no jogo galera, nem tem essa parada aqui, a sensibilidade é igual pra todo mundo, vamos lá, pega todo mundo aí, beleza, show de bola, vamos lá, ativa aqui o poderzão, aí antes de a gente ter esse mascotezinho aqui, podia vir aqui não galera, não podia vir aqui não tá, esse mascote aqui salvou legal cara, olha esse tubuladão, olha isso, muito top, vambora, passa pra cá, tá lá, não vai não, ela tá voltando no tempo, pega tartaruguinha pequenininha, tartaruga vive aqui no mar de fogo aqui que vai que vai hein galera, vai que vai hein, beleza, show de bola, pensei que não ia passar cara, pensei que não ia passar, vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos lá que o coro tá fumando aqui, dele, moleque, toma, show de bola, opa, 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 e a gente pega aqui, ah, pensei que a gente não pegava né, mas a gente pega, uh moleque, aí sim garoto, aí sim, pegamos um novo monstro malandro, a máquina assassina, vamos lá, show de bola, tem com 12 mil ali ó, beleza, rapaz, olha onde tá indo moleque, não acaba não isso aqui, o fim acabou agora, acabou agora, beleza, show de bola, pega todo mundo aí, tuba, suga geral, suga todo mundo que o coro vai comer agora malandro, o coro tá comendo mesmo, e olha lá, ele veio pra morte cara aí, tem um, ah tá, é o nosso, mas pô, tem um peixe lá do outro lado, lá que porra é essa, era o nosso mascote né galera, era o nosso mascotinho aí bolado, beleza, show de bola, vambora moleque, vambora, pega todo mundo tuba, pega todo mundo aí que o coro vai comer, parceiro, aí sim moleque, uh, sapeca geral, sapeca geral, boa garoto, boa, boa, vamos lá rapaziada, vamos lá, vamos lá que o coro vai comer aqui ó, sobe, não, só que a gente já, já vê aqui no setor aqui de baixo aqui, tá maneiro, 15 segundos pra gente voltar pro nosso mapa normal, tá galera, nosso mapa normal aí, beleza, vambora tuba, vambora, esse mapa aqui é bonito né cara, olha lá o vulcão, bolado, olha lá o vulcão, boladão, vamos lá tuba, vamos lá, show de bola, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, ó, o moleque, ih, epa, voltei ali viu, voltei na posição lá ó, só foi dar aquele salto mortal lá e eu voltei, beleza, vamo lá tuba, vamo lá, pega geral, ó, já estamos com 14 mil ali hein galera, já estamos com 14 mil ali, rapaz ele é muito bom mano aí, beleza, destruímos fácil ele aquele, ih, tem que pegar o Ted em, não esquece de pegar o Ted em, vambora aqui ó, boa, explodindo aqui geral aqui, rapaz ele tá matando todo mundo, tá destroçando cara, tá destroçando mesmo, vambora, eu não lembrava que ele destruiu essas paradas aqui não aí, não sei se teve alguma alteração, atualização que, que deixou ele mais forte aqui, porque eu não lembrava não galera, na moral, não lembrava mesmo e vamos que vamos tá, vamos que vamos aí, pega todo mundo, boa garoto, boa, siga geral os barquinhos do mal, pega os barquinhos do mal, ah parceiro, não vem não hein, não vem não que o couro come, olha esse, pega todo mundo aí, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui, beleza, cai aí, cai aí, já tá pecando todo mundo aí ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá, beleza, olha esse, não, não senhor, tá pensando o que, quer que é bagunça ficar fazendo as paradas aqui, vai ficar por isso mesmo, vamo lá pegar nosso amigo, vamo lá pegar nosso amigo lá, pedinho, vamo levar ele pra casa, que ele tá sozinho ali, molecada, vamo que vamo, vamo que vamo, agora a gente vai descer aqui, beleza, destruiu aqui, bonito rapaziada, destruiu outro, eu quero pegar ouro aqui, pra gente poder descer aqui de boa, tá, beleza, show, ó, já já a gente pegou, vamos pegar uma febre de ouro aqui, vou descer aqui direto aqui, rapaziada, eu vou pegar geral aqui ó, tá vendo aí ó, hahaha, moleque, não vem que não tem, papai tuba tá aqui presente, pega esse brinquedo aqui, vambora, pra levar pro Ted se divertir depois, isso aí garoto, vamo subir, moleque, vamo subir, boa garoto, boa, aí sim malandro, aí sim, opa, destruiu um já bonito esse, esse submarinozinho aqui, mequetrefe, nem parece um submarino grande cara, porque esse aqui tá pequenininho, opa, vamo pegar as gaiolas, vamo pegar aqui as gaiolas aqui, não vai fugir não, não vai fugir, toma, é, já destruiu, e olha lá, é, seu puto, vem, vem, vem de graça pro meu lado, vem, vem querer me atirar, pra tu ver, se tu não, eu ia deixar você passar, mas aí tu ficou de graça, mano, daí, na moral, tive que te explodir, tive que te explodir, beleza, ativei aqui, ó, o sugador bolado, e já tem a boca gigante, com o sugador então, rapaziada, como que fica, como que fica a brincadeira, vamo lá, toma, só de ladinho, de ladinho ali, eu destruí o submarino, beleza, desce aí, tuba, desce aí, pega ele aí, ó, pega geral, pega geral, que tá do mal, mano, pega geral, que tá do mal, vamo lá, ó, boa, fugando todo mundo aí, uuuh, moleque, vamo lá, tuba, vamo lá, vamo lá, passa pro outro lado lá, pra gente poder ficar como, feróis, mergulho demais, pô, tá travando aqui, ó, porque é a correnteza, né, galera, aí a correnteza ferra a gente, né, beleza, mas vamo lá, vamo lá, pega todo mundo aí, ó, febrona de ouro aí, pra ficar bonito aí, ó, pra ficar lindo demais, caraca, peguei todo mundo aqui, por que aquele laguné assim não tá com febre de ouro, explica aí pra mim, caraca, tô passando direto aqui, beleza, show de bola, pega aí, ó, pega os baraquinhos também, vambora, moleque, vambora, moleque, vambora, ih, moleque, louco, peguei geral aqui, caraca, tá toda hora febre de ouro, mano, toda hora febre de ouro, que doideira, malandro, que doideira mesmo, pega aí, ó, vamo passar pro outro lado lá, pega o barquinho, é muito peixe, mano, é muito peixe mesmo, vamo passando aqui, quebra tudo, quebra tudo pra abrir passagem, todo mundo sabe que quando abre passagem aqui, o couro come, a cobra fuma, parceiro, vambora, quem já viu esse tubaco de cobra, deixa nos comentários, vamo lá, rapaziada, fez a pontuação top ele, hein, curte, curte, pega aí, ó, boa, mulher, isso aí, garoto, isso aí, ó, sapeca todo mundo, vamo lá, boa, garoto, boa, aí sim, malandro, pega aqui, ó, baleia assassina, gosta de vila, pega todo mundo que tem direito, pega todo mundo que tem direito aqui, tá em cima do barco, pega esse puta aí, pega o barco chinês, pega esse, ah, o cara do, não, não quero usar o coisa não, galera, não quero usar o coisa não, beleza, vamo lá, vamo pegar todo mundo aqui, galera, vamo pegar todo mundo aqui, uuuh, moleque, ativa o aspirador aqui, rapaziada, vamo lá, vamo lá, o coro vai comer, a cobra vai fumar, boa, deita nele, mano, deita nele com violência, deita nele com violência, tá maneiro, vamo lá, rapaziada, vamo aqui, entrar aqui, galera, vamo entrar aqui, porque eu quero ver como é que tá esse setor aqui, cara, quero ver como é que tá esse setor aqui com ele aqui, beleza, show de bola, vambora, desce tuba, desce aqui, ó, sobe geral, uuuh, moleque, peguei todo mundo, galera, peguei todo mundo que eu queria, é, rapaziada, parada aqui, é insana, hein, vamo ver como é que ficou essa brincadeira aqui, galera, vamo ver como é que ficou essa brincadeira aqui, porque tubarão queria comprar ele, mostrar pra vocês que eu comprei, olha isso aí, rapaziada, 74k de ponto, mano, 74 milhões, 24k de ouro, então, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, a gente tomou junto, abração, fui!